O país que você vai visitar agora é um país em evidência no mundo neste ano de 92, ano do quinto centenário do Descobrimento das Américas. É o país da última exposição universal do século XX e sede nos Jogos Olímpicos em julho próximo. Um país de gênios do pincel, como Picasso e Dalí. De poetas e arquitetos visionários, como Garcia López, como Gaudí. É o país de Carmen Moura, a estrela mais disputada pelo cinema europeu neste momento. E é também o país de Liberto de Pedro, empresário de uma minúscula indústria alimentícia de fundo de quintal, dono de casa própria, três automóveis e uma casa de campo numa aldeia medieval. É a terra de Contida Gonzales, integrante de um exército de 100 mil voluntários olímpicos, que vão recepcionar estrangeiros nos Jogos de Barcelona. E é também o país de Luiz Turon, jovem catalão, que sonha presentear com uma medalha de ouro sua cidade, sede das Olimpíadas este ano. Bem-vindos à Espanha de 92 e aos preparativos dos principais eventos planetários que ela vai mostrar ao mundo nos próximos meses. E se cortou a flor mais tierna de roça, pensando que de amor não me podia pintar. E enquanto me pintava me ensinou uma coisa, que uma roça é uma roça, é uma roça. Uma roça é uma roça, uma roça, uma roça. E quando abri a mão e a deixe pegar, rompieron as mãos, as linhas de mim, e com suas pernas... Se mudou muito, claro. Eu acho que sim está melhor, pelo menos há mais trabalho de momento. E mudou a atitude da gente, e também, talvez, mudou o sentido de viver em grandes cidades, com relação ao que passava há 10 ou 15 anos aqui. A gente tem alguns acessos a uma educação muito melhor que podia ter antes. Talvez estava dedicada a um setor de gente privilegiada, agora a ensinamento é obrigatório, e todo mundo pode ter uma universidade que está ao alcance de todo, de todo, do povo. Ha cambiado o seu conceito de relação sexual com sua pareja, ha cambiado o conceito de relação entre parejas, fora do tema da sexualidade. Ha cambiado um pouco em todos estes critérios. Câmbio, mudança. Esta é uma palavra incorporada ao cotidiano de 37 milhões de espanhóis, há menos de duas décadas. Do final dos anos 70, quando a democracia se firmou no país, a entrada vitoriosa nos anos 90, a Espanha tem mostrado ao mundo como uma nação pode dar certo. Em todos os sentidos, o país se renova, cresce. Entre os anos de 86 e 91, registrou o maior aumento do produto interno bruto de todas as nações da comunidade europeia. Removeu o entulho de 37 anos de autoritarismo, multiplicou a oferta de emprego, organizou sua economia dentro dos novos padrões de mercado que regem a vida moderna, e soube tirar partido do otimismo crescente de seus cidadãos. A ponte do quinto centenário, recém construída em Sevilha, expressa a nova aventura espanhola em direção ao futuro. É a maior ponte de todo o país. O ano de 92 é um ano de apostas altas. Na maior exposição universal do século, sobre o tema A Era dos Descobrimentos, com recorde de países participantes. Na mais arrojada Olimpíada das últimas décadas, com recordes de marketing, de número de atletas e de comunicação. E na mais agitada capital europeia, Madrid, que num ritmo de 100 novos espetáculos por mês, bate um recorde cultural no velho mundo. Este ano próspero espanhol, consolida os resultados de uma união bem-sucedida entre o regime monárquico do rei Juan Carlos de Bourbon e a social-democracia de Felipe González, reeleito pela terceira vez para o comando do país. Mas a democracia não vive da unanimidade. Nem todos estão afinados com o novo destino da Espanha. Estamos em um país socialista em que, por exemplo, há pouco se han sacado leis bastante semelhantes a as do regime de Franco. O governo tem que usar sueldos para ter contento aos trabalhadores com um sueldo digno que podamos viver. Agora, que como quando vivía don Francisco Franco, não se viveu na Espanha. Não se viveu, não se viveu, não se viveu. Não se viveu, não se viveu. Não se viveu, não se viveu. É domingo em Madrid. Neste começo de primavera, a impressão que se tem é de que toda a cidade se reúne aqui, no Parque do Retiro, aproveitando os primeiros raios de sol depois de um inverno prolongado. Aos madrilhenhos, se mistura uma multidão de turistas. No ano passado, a Espanha recebeu 53 milhões de visitantes, uma população maior que a do próprio país. O crescimento econômico atrai também um número crescente de pessoas que chegam em busca de novas oportunidades de trabalho. O governo espanhol registrou em 91, 132 mil pedidos de nacionalidade, em sua maioria, de imigrantes do continente africano e da América Latina. O Retiro oferece também um parque de atrações da economia informal de Madrid. Este aqui é o espaço reservado aos esotéricos. A preços variados, eles acenam com o conforto de um futuro feliz nas cartas de tarot ou nas linhas da mão. Alguns espertamente arriscam previsões cautelosas sobre o futuro da própria Espanha. Nem todos estão domingo no parque. Muitos preferem os preços atraentes do rastro, o grande mercado ao ar livre no bairro de La Latina. O rastro é uma boa alternativa do comércio de Madrid. Hoje, um dos mais caros de toda a Europa. Aqui se compra de tudo a preços módicos. De roupas a atrativos típicos para turistas. Mas o turista que vem à Espanha hoje busca outro tipo de atração. Esta moça americana, por exemplo, veio consumir arte e cultura. Esta se mostra encantada com a preservação histórica na Espanha. Nos Estados Unidos, ela diz, nós construímos e derrubamos com muita rapidez. Na Califórnia, tudo fecha às 11 da noite, diz esta turista. Aqui, a vida parece começar nesta hora. A noite, o Madrid não dorme. Um movimento intenso toma conta das ruas por toda a madrugada. O madrilhenho cultiva um gosto especial pelos bares pequenos e alegres, onde a confraternização costuma invadir amanhã. O Vila Rosa, no bairro de Santa Ana, é um dos pontos mais tradicionais de Madrid e costuma reunir gente alegre e bonita. Outro ponto tradicional é o Museu do Ramon, que oferece finíssimos tiragostos indispensáveis na noite do espanhol, as tapas. As melhores tapas são preparadas com presunto de excelente qualidade e regadas com uma copa, um bom copo de vinho. O companheiro insubstituível das tapas é o Jerez, e é exatamente por causa dele que as tapas existem. Antigamente, o Jerez vinha coberto por uma fatia de Ramon, la tapa, o que significa tampa. E, aliás, não existe melhor combinação do que um Jerez e um Ramon. Bailando salsa, bailando salsa. De dia, a Madrid se embeleza. O título de capital cultural da Europa este ano promoveu uma reforma sem precedentes nos prédios históricos da cidade, como conjunto da Plaza Maior. Só na remodelação de seus museus e monumentos foram injetados 650 mil dólares no ano passado. A capital cultural da Europa vai fazendo suas reformas. Isto a gente vê por toda a cidade. Até mesmo aqui, na porta de Alcalá, que é a porta de entrada de Madrid. Ela foi construída no século XVIII durante o reinado de Carlos III. Ela vai ficar em reformas durante três meses. Dela, nada se vê. Apenas um grande cartum do desenhista Antônio Mengote, que mostra um outro lado da cidade. Alegre e bem-humorada. Madrid este ano quer ser mesmo uma festa. São 315 espetáculos a serem realizados com verbas do governo e da prefeitura. Os festivais se multiplicam pela cidade, trazendo experiências alternativas de várias partes do mundo. Este é um trecho da peça Galdeanos do Teatro Dramático de São Petersburgo. Seu autor, Leo Vittodini, foi o único censurado durante a perestroika na Rússia. Galdeanos foi o grande sucesso do Festival Internacional de Teatro que aconteceu em março. Carmen Maura, estrela dos primeiros sucessos do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Ela é hoje a atriz mais disputada do cinema europeu. Só este ano, Carmen já protagonizou três filmes na Espanha, na França e na Bélgica. Os espanhóis gostam do cinema espanhol e têm o maior orgulho de sua estrela. Mas a capital cultural vive também de muito trabalho. O dia do madrilenho Liberto de Pedro, por exemplo, começa invariavelmente às seis horas da manhã. Ele é dono de uma pequena indústria de fundo de quintal que já deu a ele uma casa própria e três automóveis. Filho de açougueiro, Liberto produz com a ajuda da família Caios Madrilenhos, uma espécie de dobradinha típica espanhola que ele congela e distribui nos submercados e lojas da cidade. Liberto sempre reinvestiu seus lucros na empresa. Hoje, ao lado da mulher soledar e com o auxílio de um equipamento sofisticado, produz uma tonelada de congelados por dia. Prometa com a vida. Trabalhe aqui na empresa e ainda tem que arrumar toda a casa. Você não tem a ajuda de ninguém? Nos fins de semana, Soledad descansa na casa de campo da família nos arredores de Madrid, uma casa de 200 anos que acaba de passar por uma reforma. As tradições espanholas são sempre traduzidas por grandes paixões. O flamenco é uma delas. Um dançarino do flamenco deve, antes de mais nada, expressar os sentimentos dramáticos e a sensualidade da Andaluzia, a região do sul da Espanha de mais forte influência do flamenco. Eles se transmitem no olhar, no movimento das mãos e nos pés que batem firme no chão. A definição do flamenco é muito profundidade dentro de si mesmo. Quando você escuta o canto, quando sente a guitarra, então, esses são os sentimentos que se expressam quando se baila. A paixão pela arena é outra grande tradição. Ela é cultivada desde cedo na Escola Taurina de Madrid, sob o olhar atento de grandes mestres da arte de tourear. A coragem não é tudo na formação de um bom toureiro. É preciso leveza e precisão em cada gesto. Saber mexer o corpo, saber bailar. na Espanha moderna, a velha tradição das touradas também apresenta curiosidades. São ainda poucas as mulheres que procuram a Escola de Madrid, mas com mais chances de se tornarem vitoriosas. Yolanda Carvajal, faxineira, e Manuela Ruiz, cabeleireira, já enfrentaram o touro na arena uma dezena de vezes. muito torpes, não? Qual realmente tem possibilidade de ser uma grande toureira? Sobretudo, Cristina Sánchez, Ela, digamos, ela é superior a todas as que temido, não? Cristina Sánchez. Aos 20 anos, ela é a maior promessa feminina das arenas da Espanha. Cristina deve ao pai o banderilheiro Antônio Sánchez o amor pelas touradas. Precisou vencer muitos preconceitos em casa e entre os próprios colegas de profissão para conseguir a marca que faz dela a revelação espanhola de hoje. Em um ano, 41 touradas. O que você sente quando está numa placa de touras? Sente medo, sente... e algo muito grande, que é estar ali, é estar ali, é estar ali antes de um animal, e que tu estás a gusto antes de ele e poder criar arte e transmitir só ao público. Quando tu touras, tu pintas? Não, na touras não é que pintasse, é que touras. Bom, pois, tenho a ilusão de qualquer chaval, de poder chegar a tomar alternativa, de poder ganhar dinheiro para comprarme uma finca, ter um bom coche, cabalho, é um sonho, é um sonho, e ser a melhor coreadora da Espanha. Sim, pode mostrar. A noite em Sevilha oferece em suas praças o espetáculo de outra forte tradição espanhola. Esses são os irmãos de Macarena, voluntários que acompanham a famosa procissão da Semana Santa Sevilhana. Durante o ano inteiro, os hermanos afinam seus instrumentos por várias horas, em diferentes pontos da cidade, para que possam enriquecer a festa da Virgem de Macarena, a Padroeira de Sevilha. Fé católica e cultura árabe. Fé católica e cultura árabe. Esta é a mistura que marca cada rua de Sevilha, uma cidade que durante sete séculos foi domínio dos mouros. A marca da arquitetura árabe permanece imutável no velho bairro de Santa Cruz, de ruas estreitas e sinuosas. E na Torre de Giralda, o mais alto prédio de Sevilha, vizinho de uma gigantesca catedral que os espanhóis construíram e hoje guardam orgulhosamente os restos de Cristóvão Colombo. Os sevilhanos cultivam também um gosto especial por exposições universais que costumam ser um fator de crescimento da cidade. Estas são lembranças da exposição de 29 que deu a Sevilha à Praça das Américas. 63 anos depois, o quinto centenário do descobrimento das Américas serve de pretexto para um novo avanço de Sevilha em direção ao futuro. A cidade cresce mais uma vez graças a uma nova exposição universal. A última aventura de Cristóvão Colombo foi aqui onde ele passou os últimos anos de sua vida em total reclusão no mosteiro de La Carturra. No século passado este mesmo mosteiro se transformou numa importante fábrica de cerâmica de Andaluzia e é exatamente aqui que os espanhóis decidiram que seria a porta de entrada da última exposição universal do século XX. Quase 2 bilhões de dólares foram investidos numa área de 650 mil metros quadrados às margens do rio Guadalquivir. Aqui, 112 nações estão convidadas a exibir o melhor de suas tecnologias e suas novas apostas no futuro. O pavilhão japonês, por exemplo, ostenta o título de maior edifício de madeira do mundo. na entrada uma multidão convida o público a conhecer a história da nação. A disputa aqui começa pela estética grandiosa de cada pavilhão. Um dos mais impressionantes é certamente o da comunidade europeia. O que é 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 o que é. Os países mais prósperos da América Latina, como a Venezuela e o México, ergueram com esmero seus próprios pavilhões. Os outros se reúnem na chamada Praça da América Latina. É aqui que o Brasil vai mostrar suas diferentes regiões com destaque especial para a Amazônia. O príncipe Manuel de Orleans de Bragança, coordenador do setor brasileiro Diz que o país economizou quase 30 milhões de dólares abrindo mão do seu próprio pavilhão Mas o melhor do Brasil vai ser mostrado no grande teatro da Praça das Américas Artistas brasileiros estão convidados a se apresentar em dois shows a cada 15 dias A grande estreia está a cargo de Milton Nascimento Para usufruir desta nova Disneylândia espanhola vai ser preciso uma boa reserva de economias Três dias na Expo, incluindo ingresso, alimentação e souvenirs Vai custar ao turista aproximadamente 200 dólares Cerca de 400 mil cruzeiros Os hotéis vão dobrar seus preços a partir de abril, quando se inaugura a exposição Uma diária no hotel mais caro de Sevilha não custa menos que um milhão e meio de cruzeiros Os de quatro estrelas vão cobrar cerca de um milhão Mas os preços não espantam os turistas Até agora, um milhão e meio de pessoas já visitaram a exposição antes mesmo de sua inauguração oficial A grande atração que a Expo oferece nos dias que antecedem sua abertura É a da confraternização de trabalhadores de todo o mundo Nesta imensa babel que se ergue a toque de caixa Há japoneses como Toshiro Nakai e Nakayama Hideki Que há vários meses trocaram Tóquio por Sevilha Toshiro Nakai é um nacionalista entusiasmado Diz que o pavilhão é um dos mais atraentes de toda a exposição Os alemães são vizinhos dos japoneses E disputam com eles a imponência dos prédios que constroem Maluela Peschke veio de Berlim para carregar pedra, literalmente Em seis meses de Expo, ela ainda não teve tempo de aprender o espanhol O pavilhão marroquino enfrenta problemas É um dos mais atrasados da exposição Duzentos e seus quatrocentos operários são árabes Que iniciaram o período do ramadã Jejum de um mês, onde depois do meio dia Ninguém come, bebe ou trabalha O chefe de obras explica que a partir desta hora O trabalho tem que ser tocado apenas pelos cristãos Mas está confiante de que o respeito às tradições de seus trabalhadores Não prejudica a conclusão das obras À seis horas da manhã, até quatro horas da manhã À quatro horas da manhã, eles partam E nós, nós, ficamos lá, nós continuamos com os cristãos Que, eles, não fazem o ramadã Eu vou perguntar se você acredita que isso será tudo pronto em três semanas Sem dúvida Uma rosa, uma rosa, uma rosa, uma rosa E quando abri a mão e a deixei de cá Rompieron as mãos, lá, já nasceu em mim E com seu pétago, pelas, um ovo e mostra Que uma rosa é uma rosa, uma rosa é uma rosa Vista do alto, estendendo um tapete de construções seculares até o mar Barcelona parece adormecida no tempo Embaixo, ela fervilha É uma cidade em mutação Há obras em todos os lugares Para que o mundo possa ver a melhor história que se escreveu aqui Sevilha acolheu Cristóvão Colombo nos últimos anos de sua vida Onde ele viveu só e esquecido Barcelona cobriu o navegante de glórias Há 500 anos, este lugar, a Praça Real, foi palco de uma grande festa Os reis, Fernando de Aragão e Isabel de Castela Receberam Cristóvão Colombo do regresso da sua primeira grande viagem ao novo mundo Como tudo na cidade, o Cristóvão Colombo O que Barcelona orgulhosamente exibe apontando em direção às Américas Passa por um banho de beleza As Olimpíadas impõem uma só palavra de ordem à vida dos barceloneses Posa guapa, Barcelona Fique bela, Barcelona Barcelona cultua beleza A estética é uma espécie de timão que regula a vida da cidade Como se tudo aqui fosse construído para ser admirado É assim a cúpula do Palácio da Generalitat Que abriga há dez séculos o governo da Catalunha Os amplos salões da sede da prefeitura Conservados com absoluta dedicação As extraordinárias construções do bairro Gote Imunes ao tempo, no coração da cidade E as insólitas esculturas que ornamentam os prédios que ladeiam as rampas O culto à estética está presente nos arranjos de flores nas ruas Nos legumes e verduras expostos no mercado central Nos aventais floridos e suas vendedoras E até mesmo na excentricidade de alguns barceloneses O arquiteto Luiz Domenech Montaner Deixou impresso no Palácio da Música Catalã As mais arrojadas linhas do período pré-modernista Um mato na vida de Barcelona A mais famosa avenida da cidade, Passeig de Gracia É um prodígio da brancheta Belas também são as construções que abrigam o acervo de genes da Espanha Como Picasso e Juan Miró Mas nada se compara em ousadia à marca deixada em Barcelona por Gaudí O visionário que projetou a inacabada catedral da Sagrada Família Neste fim de século, Barcelona utiliza os Jogos Olímpicos Para renovar seus conceitos de arrojo arquitetônico E incorporar uma nova geração de monumentos à cidade No alto do bairro de Montjuic Por dentro, o Palau San Jorge Que vai abrigar a ginástica olímpica e o vôlei É um modelo de estrutura esportiva Por fora, o arquiteto japonês Arata Izozaki Desenhou um prédio de incomparável leveza O arquiteto espanhol Peri Domenic É o autor dessas linhas sóbrias e pesadas do Estádio Olímpico Que foi construído em 1929 para a segunda exposição universal em Barcelona Do lado de fora, tudo continua como era antes Mas é só andar alguns metros para deixar a década de 20 para trás E chegar ao ano de 1992 Para reformar o estádio, foram escavados 11 metros durante 4 anos E investidos mais de 1 milhão e meio de dólares O estádio está quase pronto para sediar a abertura e o encerramento das Olimpíadas Além das provas de atletismo No dia 25 de julho, o Estádio Olímpico estará completamente lotado 70 mil pessoas estarão aqui para assistir a famosa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Uma cerimônia que vai durar mais de duas horas E que os espanhóis fazem questão de manter em absoluto segredo Por enquanto, ninguém sabe direito o que vai acontecer por aqui Nas piscinas, a grande atração é o painel eletrônico Que só falta falar Nas piscinas, a grande atração é o painel eletrônico Mas a grande aventura urbana provocada pelas Olimpíadas Se deu em Poblenou Um velho bairro industrial transformado na Vila Olímpica Aqui serão hospedados os 10 mil atletas da competição Uma inteligente manobra imobiliária Permitiu a venda antecipada de grande parte dos 2 mil apartamentos da Vila aos barceloneses Seus futuros moradores A Vila se pagou e deu lucros Com a construção da Vila Olímpica, Barcelona ganhou também de volta a vista para o mar O cais recém-construído já abriga boa parte dos barcos que vão participar das regatas dentro de 3 meses Jean-Pierre Salou, técnico da equipe francesa de Vila Diz que esta será a primeira vez que os atletas irão a pé até seus barcos de competição Nas outras Olimpíadas, a Vila sempre ficou a centenas de quilômetros dos alojamentos O maestro de toda esta transformação urbana é o arquiteto catalão Oriol Borrigas Conselheiro de Cultura da Prefeitura de Barcelona Esta cidade durante 40 anos estive muito abandonada durante o período franquista E requería uma quantidade de mudanças substanciales Problemas que se arrastraram desde hace muitos anos e que não tinham solução De maneira que seguida se pensou que a implantação das instalações para os Jogos Olímpicos Tinha que ir acompanhada de uma correcção dos grandes problemas urbanísticos de Barcelona Portanto, em realidade, os Jogos han sido realmente não uma excusa Mas sim um motor para os cambios radicales no urbanismo de Barcelona Antes de ser espanhol, o barcelonês é em primeiro lugar catalão Tem orgulho de suas tradições únicas na Espanha, como as sardanas Uma dança que anima os fins de semana nas ruas da cidade O dançarino da Sardanas usa alpargatas especiais para dar leveza aos movimentos dos pés Casacos, bolsas e sapatos são colocados no centro da roda E qualquer um é convidado a participar da dança Crianças Jovens Velhos E turistas O catalão é o resultado de uma mistura de raças que passa por fenícios, catagineses, gregos, naoetanos e romanos Antes de se tornar espanhol É nacionalista e dono de uma língua singular que mistura francês, latim e espanhol Hoje cultivada orgulhosamente nas ruas Com o tempo da guerra civil e depois da post-guerra, quando a la dictadura de Franco Os nossos pais teniam prohibido falar o catalã normal nas escolas, na cidade, pel carrer E, incluso, se a polícia trobava a la gent que falava catalã, eles detenia e, incluso, teniam sessions de presó E a polícia não permitia que a gente pudesse falar com a sua língua natural Como é que eu falo em catalão que Barcelona é uma cidade lindíssima? Como é que eu falo em catalão que Barcelona é uma cidade linda? Que porque Barcelona é uma cidade linda, ah? Como é que eu falo em catalão que Barcelona é uma cidade linda? Como é que se fala isso em catalão? Eu não entendo. Como eu falo que Barcelona é uma cidade muito bela em catalã? Como você pode falar? Sim. Porque Barcelona é muito bela em catalã. Bom, posso dizer o seguinte, que Barcelona é uma cidade muito mágica. Em Barcelona vivem muitos brasileiros de alma catalã, como a carioca Gilda Oswaldo Cruz. Os oito anos vividos na cidade ajudaram Gilda a se reencontrar com a música. Hoje, ela se dedica a divulgar autores brasileiros nos concertos em que se apresenta. Hoje em dia, vai ser logo na minha casa. Eu tenho aqui um ambiente, eu sou apaixonada pelo que essa cidade tem de especial, que é uma certa profundidade. Tudo que é feito aqui é feito em profundidade e com graça e com gozo. As pessoas aqui, quando fazem arquitetura, ou quando fazem comida, ou quando fazem pintura, fazem isso com um brilho, mas com uma profundidade que é muito desafio. Em Barcelona, há também catalãs de alma carioca, como economista Luiz Boade e Domenech. Ele viveu dez anos no Rio e hoje é diretor de programas para o meio ambiente da prefeitura. Qual o paralelo que você faz entre a cidade do Rio de Janeiro e a de Barcelona? Tem, bom, tem um mar. Tem, isso é, acho que distingue as cidades. Os mares são diferentes, o Mediterrâneo e o Atlântico. Acho que são duas cidades que as pessoas que moram nelas amam apaixonadamente. Acho que esse seria o grande paralelo. Luiz Turon é apaixonado por Barcelona. Este ano ele alimenta o desejo de presentear a cidade com o melhor que pode oferecer. Ser o mais veloz atleta nos 100 metros das Olimpíadas. Campeão espanhol do ano passado, aos 21 anos, Luiz Turon, treina um mínimo de quatro horas por dia. Tem esperanças de deixar em casa uma medalha de ouro. Tu tens, não sei, hai um campeonato do mundo que é muito importante, hai campeonatos de Europa. Todas as competições são importantes, não? O que passa é que, ao ser em Barcelona, pois se te faz uma ilusão especial poder correr. Não é o mesmo poder correr em Seul que em Barcelona, porque aqui estás em casa, não? Então, isso é muito bonito e para um atleta, pois, sempre tem um recorde muito grato de poder correr em casa, uma Olimpíada, evidentemente. Agora você vai treinar? Agora mesmo, sim. Sim, vai? Então? Sim, já. Graças e boa sorte nos Jogos Olímpicos. Felicidade. Boa sorte. Conquistaram a medalha de ouro. O sonho também dos 10 mil atletas que, como Luiz Turon, estarão em Barcelona, em julho, na 25ª Olimpíada da Era Moderna. O sonho também dos 10 mil atletas que, como Luiz Turon, estarão em Barcelona, em julho, na 25ª Olimpíada da Era Moderna, em julho, na 25ª Olimpíada da Era Moderna. Que aí na TV. Logo depois, Free Jazz em concerto. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. Nesta segunda, depois do telejornal Noite e Dia, Cinemania 2, mais forte ainda. E aí